A manchete, doutor pessoa confiante na reeleição, crava desistência de adversários, estão com medo, fecha a aspa. Estão com medo, cadê, cadê? Tem a cartela, Amadeu. Vamos lá. Olha o que diz o prefeito, vai lá, Marca. Abre aspas, eles vão desistir quase todos e já estão desistindo. Estão com medo de quê para 24? Quatro, falo aqui como pré-candidato. Quando eu chegar em 2024, se ainda tiver, é no máximo uns quatro ou uns três. Então, a cada dia estão desaparecendo, fecha aspas, doutor pessoa, prefeito de Teresina. Ananis, o prefeito está dizendo que estão correndo da raia. É, eu gostei do Marca que ele fala quase como o prefeito, né? Na entonação do prefeito. Agora é o seguinte, o primeiro passo realmente é você acreditar, entendeu? Para você alcançar os objetivos, os sonhos, o primeiro passo é acreditar. E o prefeito acredita, confiança, está confiante na reeleição. Se tem gente que não está tão confiante assim, está desistindo, o prefeito está registrando. Agora, é preciso também que, além do prefeito, os auxiliares que estão na prefeitura, também acreditem, também tenham essa confiança. Não estão entendendo, não? Não, Matheus. A conversa na prefeitura é que... não. Os saintes, Ananis. É, os saintes lá que não vão seguir com o prefeito, não. Esse marca provoca, viu, Cátia? Não, aí é o France. Ah, foi o France? Foi. Ah, foi o France, é. E aí, Marta? Agora tem os desistentes aí que o prefeito está lançando. Mas eu acho que já chegou, esse período que o prefeito falou já chegou. E era para desistir, já desistiu. Tá boa, agora quem está aí... Sai mais não? Exceto ainda que é uma pré-candidatura realmente que ainda não considero ela como confirmada, fechada. É do doutor Paulo Márcio. Os outros já estão... Os outros já, eu já contei. Fábio, Silvio... Silvio, eu acho que já, eu acho que não muda não. Muda mais não, né? Não tem como mudar. E aí, France? Amadeu, ele fez esse discurso na assinatura da ordem de serviço para asfaltar 30 ruas no bairro São Cristóvão. E nesse discurso, o prefeito doutor Pessoa, ele se referiu também a alguns pré-candidatos como engomadinhos. Ele não nomeou esses pré-candidatos, mas deixou a entender que entre os desistentes estariam ali o médico Paulo Márcio, o diretor do HU, Luciano Nunes, do PSDB, também. Ou seja, ele está confiante e acredita que o principal adversário, o principal concorrente é do lado do PT, o Fábio Novo. Porque ele acredita que esses desistentes estão só esperando o momento para embarcar na canoa, no navio do Karnak. Vem cá, então, o que você está dizendo aí, Ana, desculpa, France, é que o doutor Pessoa considera que o principal adversário dele é o Fábio. Acredita, Amadeu. Oxe, mas quem está liderando não é o Silvio. Ele acredita por conta da força do Palácio de Karnak. E o Silvio disse aqui segunda-feira, para quem foi, meu Deus, foi para a Marta. Que o principal, engraçado isso, agora eu estou fazendo aqui meu, Ana Nias, eu quero ouvi-lo, Ana Nias. Quero ouvi-lo, porque, ó, segunda-feira o Silvio deu entrevista para a Marta. Meu adversário é o PT. Sim. Meu adversário é o PT. Agora o doutor Pessoa, meu adversário é o Fábio. Então, ô, gente, o doutor Pessoa não considera o Silvio como adversário dele? O Silvio não considera o doutor Pessoa como adversário dele? Me explique. Não, não consideram. Eles têm ali um pacto de não agressão nesse momento. Ah, um pacto de não agressão. Firmado, isso aí está muito claro. Você não vê doutor Pessoa criticando o Silvio, nem Silvio criticando o doutor Pessoa. Zero possibilidade. O que indica que podem estar juntos em algum momento do processo eleitoral. Podem estar juntos. Se tiver. Se o turno, se tiver. E tem muitos nomes na gestão que são nomes que já foram aliados políticos de Silvio Mendes. Então... Você quer citar? Tem Jeová. Jeová é um nome. Graça. Graça, Amorim, é outro nome. André. Luiz André. Muitos nomes, se a gente for atrás. Tem muitos, né? Tem muitos. E ninguém se perde no caminho de volta, né? É naquela cartela, Amadeu, que nós estávamos fazendo, elaborando, tinha vários pessoistas que eram silvistas também. Então está recheado. Está recheado. Reserva dos Babassus, um bairro planejado com localização exclusiva na Avenida Presidente Kennedy, ao lado do Aldebaran Ville. O Reserva dos Babassus tem a melhor infraestrutura de Terezina, sem taxa de condomínio, mas com área de lazer completa. Lotes com valor a partir de R$ 131 mil. E o financiamento é direto com a construtora. Não tem burocracia, não. Parcelamento em até 180 meses. A valorização do seu investimento é garantida. Se você quer comprar para morar, melhor ainda, porque fica ao lado do Aldebaran Ville, local nobre, mais valorizado e contato com a Rosângela. Fala com ela, fala com a Rosângela. Reserva dos Babassus, um bairro planejado com localização exclusiva ao lado do Aldebaran Ville. Lotes com valor a partir de R$ 125 mil. E o financiamento é direto com a construtora e sem burocracia. Financiamento em até 180 meses. Aqui, a valorização do seu investimento é garantida. Então não perde tempo. Entre em contato com o nosso time de corretores. 3133-8800. Rosângela Castro, Rosângela Castro. É o seguinte, vamos agora para a manchete do Ananias. Manchete do Ananias. Vamos lá, vamos lá, porque tem mudança no orçamento da prefeitura para o próximo ano. E tem gente subindo e tem gente descendo. Quem foi que bombou? Quem foi que murchou? Nos R$ 25 milhões remanejados pelos vereadores no orçamento de Teresina. Importante registrar que esses R$ 25 milhões é menos de meio ponto percentual no total do orçamento, que é de mais de R$ 5 bilhões, com bem de bola. É uma mudança pontual, mas é uma mudança significativa feita pelos vereadores para o próximo ano. E aí quem foi que bombou? Quem foi que destinou recursos para parças que têm ligação na prefeitura e tirou de outras que murcharam? Bom, primeiro foi o relator, o vereador Alain Brandão. Afinal de contas, ele não ia pegar esse treino todo para ficar sem nada, né? Ele botou R$ 5 milhões na Saad Suderte 2, que é indicação do vereador Alain Brandão. O capitão Robert Val conseguiu remanejar R$ 3 milhões para a Saad Suderte 1. Ah, o gato guerreiro é... Olha, R$ 3 milhões, rapaz. Rugiu alto. O mugiu... Rugiu. Rugiu. Mugiu não. Rugiu alto. Rugiu alto. Olha, muita gente está falando do capitão Robert Val, mas ele segue com prestígio, viu? É, ele lá é. Dentro da Câmara tem aí as suas diferenças, tanto é que botou R$ 3 milhões lá na Saad Suderte 1. Com o 5 da Suderte 2 já são 8. Sudou no Sudeste bombando. Isso. Quem também inflou aí foi a Saad... Saad Centro. A Saad Centro... Na verdade, a Saad Centro foi quem murchou, gente. O Roncalinho. O Roncalinho. Tiraram R$ 2 milhões da Saad Centro. Não tinha vereador lá. É, R$ 2 milhões da Saad Centro. E também quem murchou foi a Saad do... Saad Norte. Ela cedeu recursos para a Semeste e cedeu recursos também para a Saad Suderte, que é do Elton Bandeira. Ou seja, a gente tem subindo aí Alain Brandão, Capitão Robert Val com mais recursos e tem aí perdendo recursos a Saad Norte, a Saad Centro do Roncalinho e também a Sendu do James Guerra. Tudo isso tem a ver com a eleição do próximo ano. E não tem volta. Não, não tem volta. Para aprovar, tem que passar isso daí, entendeu? Não tem como eles... Porque depende de quem tem vereador para votar, Cátia D'Angelo. Tem que ter uma base, um acordo, uma costura, uma aliança. Os que se fortaleceram estão dentro da Câmara, vão votar o orçamento. Os que perderam o orçamento estão fora. Então não tem voto dentro da Câmara, França. Será que já é uma retaliação ao Roncalinho ontem? Mas aí está muito bem a nós, viu, Romadeu? Ontem a Apoliana trouxe o Joaquim do Arroz, chamando ali o Roncalinho de corrupião. E aí ele está perdendo aí o curso da Saad Centro. Está botando o ovo no ninho alheio, né, rapaz? É isso, segundo ela, ela trouxe aqui o Joaquim do Arroz falando na tribuna e eu recebi aqui... Tiraram o quanto aí do corrupião? Vamos ver aqui, da Saad Centro. Dois milhões perdeu a Saad Centro. É, foi um pedaço... É pouco, é? É pouco, é ou é, França? Olha, é pouco porque ela tem muito. Rapaz, o França... Eu não quero ser amigo desse inimigo. É inimigo desse França, não, meu amigo, pelo amor de Deus. Ele gosta de mim. É dois milhões, dá chapouco. Dá pouco, mas... Olha só, vamos ver agora aí, Timon, Timon, a manchete de Timon, acho que é o Marca. O Marca falou aí em retaliação soft. Foi o Marca, não foi, Ananis? Foi, foi o Marca. Marca. Acho que foi o Marca lá na câmara de Timon. Marca 1, é. Olha aí, ó. Vereadora fica pistola em cobrança inusitada na câmara de Timon. Presidente dá uma debochada soft. Como é debochada soft? Tem o vídeo? Tem o vídeo, Amandine. Vamos lá. Que nos acompanhe. Eu tinha muitas coisas para falar hoje, mas como não foi concedido tempo para a gente, eu quero falar pelo menos dessa cadeira, ó. Porque eu não aguento sentar lá no chão, não, viu? É a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez eu acho que eu falo isso, mas infelizmente, vossa excelência ainda não tomou as providentes. Por favor, pelo menos uma, pelo menos uma cadeira. Então, quando eu vier do gabinete, eu tenho que trazer a de lá, só pode. Obrigada e um bom dia. Obrigado, vereadora Vanda. E a senhora foi bem sensata nas suas falas. No caso, ali, a vereadora Vanda Rodrigues, professora Vanda, e o presidente da câmara, o Celso Tacoani. Então, o pleito da vereadora Vanda, inclusive, ali foi arraigado, ainda mais pela colega do lado, que também ficou revoltada com a situação, ajudando esse pleito da vereadora Vanda, e o Celso Tacoani, ele ali respondeu com uma debochada de leve, softia de leve, dizendo que ela foi sensata nas suas colocações, mas o que ela diz é que já pediu isso outras vezes e ainda não foi atendida. Até... A cadeira deixa ela lá embaixo, é? É, ela diz que fica no chão, amador. É mesmo, essa é uma colega dela que fica mais alta ali, né? É, até o Marca capturar esse vídeo, o pleito da vereadora Vanda ainda não tinha sido atendido. Então, o vereador Celso... Presidente, arruma uma cadeira aí para a vereadora, presidente. Isso, tem reação. O que foi? Reação à manchete do Ananias. A do Ananias. Eu pensei que era da vereadora, arruma uma cadeira para a vereadora. O orçamento da prefeitura, o negócio vai... Fale aí, vai lá. Vai tornar. Ah, vão... Não vai passar desse jeito. Não foi votado nas comissões ainda. Tem que saber se vão aprovar essas emendas em plenário. Como é que é? Vai... Vão fortalecer outros colegas aí? Será que os vereadores vão ser bestas a esse ponto? Eu mesmo não voto. Quem é isso aí? Aí! Olha, se está tão preocupada assim, é porque... Perdeu, né? É, quem perdeu... É verdade. Se o dinheiro está saindo de um lugar, está indo para o outro. E aí, quem perdeu, não gosta. Olha, os que estão lá, não vão... Mas ainda mais, a questão lá é que tem voto, doutor. O problema lá é que tem que ter os votos. Esses tem, né? Tem. Os que estão ganhando tem votos. Esses vereadores que estão ganhando é porque tem os votos. Atenção, hein, atenção. Para essa notícia aqui, ó. Na tentativa de fazer ligação clandestina, homem sofre descarga elétrica e morre. Essa é uma notícia desse ano. E como essa história, outras 350 pessoas perderam a vida em acidentes com energia elétrica em 2023 no Brasil. São pais, mães e filhos que ainda poderiam estar com suas famílias. Muita gente não sabe, mas quem faz ligação clandestina corre o risco de sofrer acidentes. Por isso, tome cuidado. Além de crime, fazer gato traz riscos à população. Caso presencie furto de energia, avise a Equatorial. O número grátis é 0800-086-0800. 0800-086-0800. Confira mais orientações sobre os riscos e perigos com a energia elétrica no site www.equatorialenergia.com.br e nas redes sociais da Equatorial. Equatorial, pela sua segurança hoje, pelo futuro, todo dia. Vamos voltar ao vivo à Brasília, à Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde acontece a sabatina de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, ministro da Justiça, e Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Tem mais um trecho aí do ministro Flávio Dino explicando o que se transforma no comportamento dele, saindo de ministro da Justiça para ministro do STF. Todos nós que aqui estamos, temos cores diferentes. Estamos com ternos, gravatas diferentes. Quando temos campanhas eleitorais, vestimos camisas de diferentes cores. No Supremo isso não acontece. Todas as togas são da mesma cor. Ninguém adapta a sua toga ao seu sabor. Todas as togas são iguais. E isso é uma simbologia fundamental em que a política é o espaço da pluralidade. O Poder Judiciário, claro que tem saberes e sabores diferentes. Mas as togas são iguais. A Constituição é igual. As leis são iguais. O comportamento ético é igual. E por isso que cada juiz ou cada ministro não pode ir com uma toga de uma cor diferente, com um estilo diferente. Ananias, Flávio Dino está dizendo que é ele que vai se adaptar à toga, a ser o ministro. E não o Supremo se adaptar ao estilo dele. Ele não vai chegar lá para mudar o que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo continuará sendo a Corte Máxima da Justiça Brasileira, defensora da nossa Constituição. E dentro das prerrogativas, como ministro do Supremo Tribunal Federal, vai atuar com base nesta Constituição. Onde prevê que os ministros da Suprema Corte devem interpretá-la e aplicá-la sem fazer política. É isso que ele afirma, que não fará política no Supremo. Hoje ele é um agente político, inclusive já fez esta travessia, saindo do judiciário, quando foi juiz federal. E indo para a política, detalhe, abrindo mão do cargo de juiz federal. Saindo do judiciário, entregando o cargo do judiciário, para depois disso fazer política. E aí teve uma carreira política exitosa, chegando a governador duas vezes, senador e ministro de Estado. E agora se propõe a fazer outra travessia, ir para a Suprema Corte, saindo do cenário político, sem fazer política, mudando a ele, como você diz. Não ao sistema que está estabelecido no Supremo. O Cate, aliás, Flávio Dino, ele tem uma, como experiência, é uma experiência muito grande e rica. Por quê? Ele foi do executivo, como governador, há oito anos. Foi do judiciário, como juiz, durante 12 anos. E como parlamentar. Foi quatro anos deputado e agora se elegeu senador, não cumpriu mais. Já viveu os três momentos dos poderes da República. Cíntia, Amadeu, a Cíntia há alguns dias trouxe um tópico sobre a questão do custo Flávio Dino, para o presidente Lula e tudo, como estava saindo aí essa articulação para essa aprovação. Mas eu analiso que ele realmente está medido exatamente por essa possibilidade de dentro do Supremo o ministro fazer ali essa interação e mudar um pouco a situação desse relacionamento através desse conhecimento e do diálogo, porque ele tem essa capacidade. Ele é um político, mas ele também é uma pessoa do mundo jurídico, ele também tem as mesmas características da corte ali para onde ele vai. Ele entende como funciona o sistema, vai passar a entender como funciona a cabeça dos ministros. E isso pode ajudar o Brasil a atravessar esse momento. A gente está num momento de tensão maior. Quando a gente achava que esse momento ia diminuir, na verdade aumentou entre Congresso e STF, entre STF e sociedade. E aí eu acho que a grande aposta do presidente Lula está nessa capacidade do ministro Flávio Dino. Por isso tantas fichas, por isso bancando aí esse alto custo dessa indicação. E o França, ele fica ali só monitorando as redes, vendo o humor da política sobre a sabatina aí do Dino. Ele está indo bem? O que os que comentam política nas redes estão dizendo aí sobre a sabatina dele, França? Amadeu, ele está sendo bem elogiado, especialmente por separar o perfil político do perfil de indicado ao STF. O Dino que, inclusive, durante a sabatina, falou que não estranha políticos chegarem ao STF. E realmente não é uma novidade, Amadeu. Já tivemos ministros e ministros que tiveram uma atuação muito elogiada no STF, que eram políticos. E isso está sendo destacado nas redes sociais. Sendo destacado o caso do Evandro Lins, do Bilac Pinto, do Prado Kelly, que foram políticos e chegaram ao STF. Então o Dino, ele está aproveitando o discurso dele, aproveitando para responder os questionamentos, já para estabelecer essa separação. O Dino político, que foi governador do Maranhão, do Dino.